Fala ai pessoal, é o Pedrinho de novo e hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, né? Quer dizer, eu não sei se esses 200 inscritos aqui me acesse, mas tá bom. Hoje eu vim... vim a... Eu não entendi o que ele falou. Ah, eu vim trazer um vídeo pra vocês sobre padrões de beleza de cada país, né? Porque tipo, cada país tem sua cultura, suas tradições, suas regras, suas leis bizarras. Então, por que não teria também padrões de beleza, né? Até o Brasil tem esses padrões de beleza. Então, vamos começar esse vídeo. Transição, por favor. Deixa eu pesquisar aqui. Padrões... De beleza masculina nos Estados Unidos. Hã! Olha só, eu tinha pesquisado isso. Beleza, tamo aqui. Beleza masculina de diferentes países em... Dez imagens. Veja como é o padrão em cada cultura. Ah, você gosta de se vestir bem, está com pele lisa, livre de espinhas, não é mesmo? Seus cabelos e barba também estão sempre percáveis. Então, saiba que não lhe faria mal viajar a Itália. Afinal, por lá, homens cuidam bem da aparência. São ícones de beleza masculina. É, os caralho aí. Vamos ver aqui qual o padrão de beleza de cada um. Coreia do Sul. Já começamos bem. A beleza masculina na terra do K-pop é tão exótica que consegue romper o estereótipo ocidental de uma maneira extrema. Afinal, nesse país, quanto mais delicado um homem parecer, mais ele será atraente. Não é uma loucura? Com certeza. Mas eu me pira só de ver os moleques do BTS. Desse modo, é considerado sexy um cara com pele lisa e cabelo curtinho. Afora isso, o corpo precisa ser magro. Uma curiosidade extra. Por lá, é normal o público masculino usar maquiagem. Ah, então... Você tem que ser magro, assim. E tem que cuidar bem da sua beleza. Tem que usar maquiagem. Fica a dica se você quiser ser bonito na Coreia do Sul. Itália. No país de Veneza, a capital do amor, são alvo de muito desejo os homens que se preocupam com sua imagem. Meu Deus, todo poderoso. Como eu sou bonito. É isso aí. Por essa razão, os italianos adoram os rituais de beleza. Rituais de beleza. Dessa forma, eles não dispensam tratamentos como fazer. As sobrancelhas e as unhas. Barba curta e cheirosa também é sinônimo de beleza masculina nessa nação. É. Os caras não gostam só de pizza. Entendeu? Tipo... Ah... Pizza. Não. É... Eles gostam de barba curta e cheirosa. É isso aí, velho. Rituais de beleza. Uau, legal. É isso, galera. Hoje o Kleber vai virar um homem bonito para a sociedade. Começaremos o ritual de beleza. Que porra que você tá falando, Jorge? Você não tá me ajudando. Você tá arrancando meu coração fora. Mas é lógico, seu filho da puta. Tamo fazendo um puta favor pra sociedade matando você. Você é mais feio que a desgraça. Aaaaaaah. Austrália, né? Já atacaram o ator do Thor aqui, né? Eu avisei... Que morreria pelo que fez. Aaaaaaah. Quando o assunto é beleza masculina, os australianos são tidos como grandes campeões. Não é à toa que eles gastam bastante dinheiro e tempo pra ficar bonitos. Assim, é muito comum encontrar homens em clínicas de estética e em consultórios de cirurgia plástica. Inclusive, uma pesquisa chegou à conclusão de que os australianos são mais atraentes do mundo. Uau. Chupa meu saco aqui, seu invejoso. Ah, mas também colocar o ator do Thor, né? Grécia. É aí. Já ouviu a expressão, fulano é tão bonito que parece um deus grego? Pois é, lá na Grécia também tem um padrão de beleza masculina. Afinal, os caras com cabelos escuros. Levemente grisários. De corpo alongado. São tidos como verdadeiros galãs. Então vai, Sebastinho. A autora é muito valorizada nesse lugar. Ué, o que é que tem, Sebastinho, cara? O Levi é bonito, cara. O Eduardo é bonitão também. O Vedita é... Deixa quieto, Vedita. Vai tomar no teu cu. Ah, mas tudo bem ser alto, Sebastinho, né? Vocês gostam de gente alta, é problema deles. Eu não tô na Grécia. Não é não, Cleitão? O que é que foi? Turquia. Na Turquia, veja só. Um homem é considerado másculo quando depila os pelos do corpo. Imagina esse padrão pegar por aqui. Ia ter muito brasileiro mudando de país, não é mesmo? Entre os turcos, se vestir de forma elegante também marca os pontos. Aí, tá vendo? Os turcos... Preferem não ter pelos. Ah! Arrancar sem nascer. Tirar a unha assim, ó. Ah, podia! Índia. Lá vem. Na cultura indiana, é bom ter um corpo robusto. Fortão, assim. Mas não pode ser muito muscloso. Ixi! Além disso, o padrão de beleza masculina de lá também impõe a depilação dos pelos. Arrancar na cera. Jão no cabelo e cosméticos pra deixar a pele mais clara são outras armas de sedução nesse país. Ah, então os caras não gostam de ser pardão. Eles têm que ser mais clarinho, entendeu? É o padrão lá, né? Grã-Bretanha. Locke? Por outro lado, na Grã-Bretanha, ilha que engloba o país de Gales, a Inglaterra e a Escócia, os homens fazem o contrário dos indianos. Procura manter uma pele bronzeada. Mas um padrão de beleza masculina nessa região são as tatuagens. Muito bem vistas pra causar uma boa expressão. Impressão, burro! Embora façam de tudo para... Não ficar... Gordinhos? Os homens de lá não malham como os brasileiros. Tipo, malhar pra pegar mulher? É isso? Ah. Tá bom, né? Afinal, músculos grandes não são atrativos nessa cultura. Eu sou um deus, criatura ridícula! E não serei parado por um... Caraca. Falei que cada um tem sua cultura. Suécia. Quase sempre deixados pra escanteio em cidades brasileiras. Os magrelos arrasam na beleza masculina sueca. No entanto, precisa ter altura. Outro negócio de ser alto. Cabelo castanho, preferência... Olhos claros. Nossa, velho! Olha, tem que ter olhos claros porque eles são bonitos. Caramba! Aí, magrelos, vamos lá pra Suécia. Bolinha de golfe. Estados Unidos. Já colocaram aqui o Chris Pratt. A beleza masculina norte-americana privilegia caras mais musculosos, com hombros enormes e barba. Mais um detalhe. Roupas arrumadinhas não chamam atenção na tela do Tio Sam. Se for pra lá, prefira fazer o estilo mais selvagem. Camisa de flanela, jeans e botas são praticamente... Unanimidade. Unanimidade. Dicção tá foda. Finalmente, temos o nosso Brasil já. Jogaram aqui um cara de olhos claros. Véi, pra você ter olho claro, você tem que ter sorte de nascer com isso. No Brasil, quem tem cabelos escuros, olhos castanhos e a pele queimada de sol, dificilmente volta pra casa sem companhia. Afinal, esse é o típico padrão de beleza masculina nacional. Agora, pra ser um garanhão mesmo, olhos claros e barriga tanquinho fazem a diferença. Caraca. Portanto, a beleza masculina não é única. Na verdade, se quiser se sentir mais bonito, copie as mulheres. Ah, então tá. Eu vou passar a maquiagem aqui, beleza? Afinal, elas têm muito mais experiência em truques de estética. Nesse sentido, a dica é disfarçar os seus defeitinhos e ressaltar as suas qualidades. Pra isso, cosméticos são aliados. Duvida? Então, leia nosso post sobre homens modernos que procuram cuidados da aparência. Ah, gente, esse foi o vídeo, tá? É só isso. Esse é o padrão de beleza. Sério, eu acho que o que eu mais aprovo é o do Brasil. Tipo, é só você ter cabelo escuro, olhos castanhos e ser bronzeadão. Eu sou mais ou menos assim. Ah, e se você tiver... Se você for trincado, zoio, claro, parabéns, mano. Você vai pegar muita mulher aí. Pegar é um termo um pouco sexista, não sei. Eu acho que é conquistar. É, conquistar. Ah, gente, aqui vai um bônus. Segundo o que eu pesquisei aqui, o termo gado é o famoso pau mandado. Ou seja, aquela pessoa que faz tudo o que os outros pedem e não tem personalidade própria. O termo começou sendo empregue para definir homens que malham apenas para pegar mulheres. Mas depois foi ampliado para só fazer referência àqueles que fazem de tudo para agradar alguém. Na minha opinião, uma pessoa gada ou gado é aquele que não tem personalidade própria e só faz o que os outros pedem. E tipo, é só isso. É babá ovo. Algo do tipo. Entendeu? Tipo a Mikasa que fica atrás do Eren, entendeu? Ou o Naruto que ficava atrás da Sakura, sei lá. Eu não sei. Eu acho que é a Sakura que ficava atrás do Sasuke. Gente, se você se apaixonar por uma menina. Tipo, se você que é homem se apaixonar por uma mulher. Não quer dizer que você é gado. É porque você está apaixonado, sei lá. Entendeu? Então para de chamar quem se apaixonou de gado. Você vai ser gado se ela te acusar e você ficar insistindo. Meu Deus, tem tanta mulher no mundo por aí. Esse é o vídeo, pessoal. Eu vou ficando por aqui. E até breve. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL